Fala galera! Beleza? Bom pessoal, bem vindos a mais um vídeo. Hoje finalmente eu posso falar alto nessa bosta porque não é de madrugada, já são 8h da manhã e eu não dormi ainda Bom, o evento novo saiu, eu estava aguardando ele sair para fazer o vídeo dele Sim, porque eu odeio ler ele, nos avisos eu prefiro ler ele aqui É um evento especial de abertura da Arena Mundial Resumindo, agora nós podemos jogar com outras pessoas de outro país Ok, na verdade já estava podendo né, mas agora que tem um evento Vamos lá, a missão 1 Basicamente, na verdade todas as missões estão interligadas galera É sempre a mesma coisa, é você jogar na Arena Tempo Real Mas eu vou explicar os diferentes tipos né, vamos lá Bom, entra na Batalha Tempo Real 10x Então aqui, para você ganhar esse Gladiador de Espírito Para quem não sabe, são efeitos que vão ser colocados no mob Como se fosse um efeito de transmossificação Como se você mudasse a skin do mob Mas você não muda a skin, você só vai ter esse efeito extra É tipo o Kido Super Zajin, entendeu? Na hora que você vai soltar o Kamehameha, Fraga, Naruto Na hora que você vai usar os Jutsu Ou qualquer um monte de anime que tem aí Que solta aqueles raizinhos muito doidos Então, é tipo isso Sacaram? Então, para você ganhar o comum né, esse aqui Você vai ter que fazer 10 batalhas Até aí, sem problema Você ganha outro se você ganhar 5 vitórias Você ganha outro se você ganhar 10 vitórias Então, 10 batalhas Se você der, tiver 10 vitórias Então só que você já ganha 3 dele Ok? Lembra que você só pode equipar ele em 1 mob Então, automaticamente Você vai ter 3 mobs para equipar com isso Ok? Tranquilo? Beleza? Sacaram? Vamos que vamos Vamos der certo Missão 2 Alcance pontos de vitória E receba o item de transmossificação Bom, isso é basicamente a mesma questão Que teve no último evento de arena em tempo real Você vai ter que alcançar uma classificação X Para poder conseguir ganhar um efeito diferente Mais boizado É aquele negócio Tipo assim Quanto mais forte você ficar Mais você vai conseguir Mais chance Você tem mais chance não Você vai conseguir ganhar Um Uma transmissificação melhor Um efeitozinho mais boizado Então, por exemplo O cara chegou lá no 1500 Que é o top né De 5% dos preços Então Eu não sei falar Qual colocação final das contas seria Se você ficar entre os 5% primeiros Mas não é fácil Não sei se chegar no top 100 Aqui só fala entre os 5% primeiros Beleza? Se você alcançou esses 1500 Você vai ganhar esse efeito Então tipo Quase ninguém vai ter esse efeito Então se você tiver esse efeito Você vai tirar onda pra caralho Entendeu? Mas voltando para a lógica aqui Você tem o gladiador da ira Que você vai ganhar ele 3 vezes Assim como o outro Beleza? Então Chegou aqui em 1100 1200 1300 Não interessa qual classificação Sem esteja Não interessa quantos players vão estar nessa frente Você vai ganhar esses 3 Chegou em 1400 Você vai ganhar esse Aqui vem uma diferença Vocês podem ver aqui Que todos os 3 estão com 1500 Porém Esse daqui Você tem que estar entre os 30% Dos primeiros players Então Vamos supor que são 100 players Vou Resumir mais fácil pra vocês São 100 players Aqui nesse caso Você tem que ficar entre os 30 primeiros Tá? E aí eu to arredondando Pra 100 Mas não tem a menor ideia De quantos players vão ter Cadar registrados Na areia de tempo real Você vai ter que estar entre os 30% Dos primeiros Beleza? Se fosse em 100 Você tem que ficar entre os 30 primeiros Se fosse 100 Pra ganhar esse outro aqui Você tem que ficar entre os 15 primeiros E lembra que esse aqui É repetido dos outros Você pode olhar pelos nomes Gladiador da ira Gladiador da ambição Então você ia ganhar 3 Desse gladiador da ambição Chegando aqui aos 15% E o top de todos Entre os 5% Que se fosse 100 Seria 5 E aí você ganha O gladiador lendário Aí só quem ficar entre os 5% Vai pegar o gladiador lendário Isso aí nós temos que tentar Obviamente Depois que pegar Você tá com foda-se Mais ou menos isso Missão 3 Essa missão ficou um pouquinho confusa Eu cheguei a dar uma lida Mas eu vou explicar basicamente O que eu entendi Então vocês viram que na verdade A ideia é continuar jogando Na arena no tempo real E ganhar de preferência Derrote o monstro do Aparente na arena mundial Então pra você ganhar os 100 primeiros Cristais Você só tem que Matar um mob Foda-se Você vai ganhar os 100 cristais Entenderam? É Aqui depois Se eu não me engano Você vai ter que ganhar Matar 30 Matar 50 Matar 100 mobs E depois que você matar os 100 mobs Você vai ganhar uma recompensa bônus De mais 100 cristais Ok? Entenderam? Então 100 100 100 Mais 100 400 Eu não sei Se você ganha alguma coisa aqui no início Acho que não Só isso mesmo 400 cristais Só isso mesmo 400 cristais É coisa pra caralho Então muito bom 400 cristais Que a computadora está te dando de bônus Se você for muito preguiçoso Se você não quiser subir na arena Igual um louco Maluco Chama um amigo seu Bota ele Pra botar 4 mobs Uma estrela Vai lá Você fica se matando rapidinho E você fecha esse evento Tranquilo? Então De tudo Tá com preguiça Não quer perder seu tempo Não quer ganhar Uma tonificação Legalzinha Faça isso aqui Chama um amigo Gaste umas 2 horas Suas aí Se você conseguir fechar o evento Fazendo batalhas idiotas Com mobs 2 estrelas Um Cador Um Mata Beleza? Tranquilo? Vamos aqui pra próxima Esse evento Essa parte do evento aqui É só você entrar Na arena em tempo real Então você Entrou na arena em tempo real 10 vezes você ganha 50 mil Mais 10 vezes 20 vezes no total Você ganha mais 50 mil 30 vezes no total Você ganha 50 mil Então no total E completou tudo Você vai ganhar mais 50 200 mil de mana aqui Só pra você jogar 30 vezes Na arena em tempo real Jogou 30 vezes Ganhou isso aqui Tranquilo? Feliz Alex Altitude Muito bom E esse daqui Você tem que ganhar 15 partidas na arena Em tempo real Então basicamente Essas três últimas missões aqui Que é os MS Que são Total de 4 MS 200 mil de mana E 400 cristais Você pode chamar um amiguinho seu Ficar igual um mongoloide Botando mob Idiota Ganhando 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 Até todo mundo Completar as missões Tranquilo Isso é fácil Isso não tem mistério Não tem muito O que discutir Eu ainda não testei Se isso só conta em arena em tempo real Aqui Eu estou dando essa dica E esse aqui Eu estou dando essa dica Antes da continuidade Mas eu ainda não testei Se você consegue fazer Fora disso aqui Você só chamando um amigo seu Faça o teste você mesmo Se não funcionar Esquece tudo o que eu te falei De jogar com seu amiguinho E você vai ter que jogar Aqui mesmo Pera, pera Depois eu jogo Depois eu vou fazer outros vídeos Jogando aqui em arena em tempo real De preferência Quando a gente chegar no rank Um pouquinho melhor Beleza? Então eu não consegui fazer esse teste ainda Não sei se tem algum amigo meu Online nesse momento Deixa eu ver se eu acho alguém Pera aí Galera Eu chamei aqui do pessoal Do chat da guild Convidei e fechou Para a gente fazer uma batalha De arena em tempo real Rapidinha É... E eu vou testar Eu ia pedir para ele Para colocar os mobs mais fracos Só para mim fazer um teste Mas eu acho que não precisa Eu vou testar com O que eu tenho mesmo Tá? É... E eu acho que não tem muito problema não Perder e ganhar aqui Eu só quero testar Se dá para matar os mobs Com o desafio normal Beleza? Vamos ver esse teste doido aqui Vê o que vai dar Ok... Ficou uns aires Maravilha Então nós vamos para você 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 E você E você agora Vou usar Ou ela 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 Ela É... É... Insta kill Eu não acredito não Mas também não é impossível não O time que ele escolheu foi bom É... Eu também não me preparei muito para isso Mas... Ele vai... Pode se arrepender um pouquinho aí Porque eu posso quebrar o combo dele da Tiana Nesse momento A Tiana dele não tá de Will Acho que ele vai se arrepender um pouquinho disso aí Vamos ver se eu consigo matar Essa galinha aqui com a corecó Galinha com a corecó morta Você não tem o Will, minha amiga Vamos deixar... Foi triste, hein? Hahahaha Bom... No final dessa luta Eu vou terminar de gravar E... Nós vamos fazer um teste aqui Pra ver se... É... Os dois mobs que eu matei contaram A vitória contou E tudo contou Beleza? Só um minutinho Só conversar com ele aqui Voltamos aqui A tela do... É... Do evento E vamos ver se funcionou Ou não Tá? Não funcionou Bom... Então... Já fica aí o teste Pra você que queria fazer A estratégia que eu falei Esqueça É só Na arena Normal Mesmo Na ranqueada, tá? Então não tem essa De se chamar seu amigo E pedir ele pra te ajudar Você vai ter que vir aqui A arena ao vivo Fazer essa batalha aqui Pra fazer funcionar Beleza? Então é isso galera Eu não vou delongar muito esse vídeo A ideia era só explicar pra vocês Como é que funciona E não se preocupem Vão sair vídeos Já em tempo real Com eu tentando subir Na arena Tá bom? Não se preocupem Isso vai acontecer E... Só queria explicar pra vocês Como ia funcionar Beleza? Beijo da bunda pra todo mundo Obrigado pra você Que compartilha os vídeos Você que dá uma força pro canal Obrigado a você que tá assistindo Se puder deixa seu like Ajuda a gente bastante A saber mais ou menos Qual o conteúdo que vocês querem ver Pela quantidade de likes É mais ou menos que eu avalio E eu vejo que a galera Realmente gosta muito Quando a gente explica os eventos novos Então tá aí Explicadinho Mastigadinho pra vocês Já com as dicas E o primeiro teste Beleza? Beijo na bunda Até segunda Valeu, falou!